Chegou aquela hora dedicada às reclamações, à população, nós temos agora o nosso Balança Meu Bairro Roda Vinheta. E olha só, minha gente, moradores do Jardim Alameda, em Varzegrande, não estão aguentando mais conviver, sabe com o quê? O mau cheiro, na porta de casa, tá? E todo esse mau cheiro tem sido causado pelo quê? Pelo esgoto. Olha o esgoto a céu aberto aí. Já acionado o departamento de água e de esgoto da cidade, mas nada até o momento foi resolvido. A repórter Naiana Bricá foi até lá e tem uns detalhes pra gente. Acompanhe. Rua Francisco Pedroso, aqui no bairro Alameda, em Varzegrande, mais um bairro onde os moradores convivem com o esgoto na porta de casa. Aqui o mau cheiro está muito insuportável. Dona Maria tem esse problemão na frente de casa. Dona Maria, fica até difícil pra fazer refeição aqui no quintal de casa. Verdade, verdade. Porque esses dias atrás, meu bisneto, caminhando aqui na rua, quase que caiu aí. Criança, né? Também gente de idade também. Não tem a vista ruim, né? Não tem como se comover uma hora, cai dentro do esgoto e aí o que eu vou fazer? Ninguém vai resolver nada. Nós já fizemos muito apelo, ninguém resolve nada. Então, nós pedindo um favor, né? Olhar por nós. Na verdade, não é favor. Estão pedindo o que é direito de vocês. Direito nosso, né? Porque nós merecemos, né? Dona Maria, vamos aqui do outro lado pra gente... Gente, esse buraco aqui só tem aumentado, né? A cada semana que passa, o buraco tá aumentando. Corre risco de cair alguém aí. Corre risco, verdade. Criança, adulto, tudo isso. Aqui é essa outra moradora aqui do bairro. Tem quanto tempo que a senhora mora aqui e convive com isso? 50 anos que eu moro aqui, sempre teve esse esgoto dele. Meu marido morreu churçando esse esgoto aí. Porque pegou até micose, tanto mexer com esse esgoto. E nós pede a autoridade, o prefeito, quem que é, né? Que toma de conta de arrumar isso aí. Quando chove, enche tudo. Casa, área com tudo. E essa água suja? Essa água podre. Aqui, olha só, pro pessoal que tá nos assistindo ter noção, é a rua inteira com esse esgoto aqui próximo à calçada. Quando passa carro aqui, corre o risco de espirrar em alguns moradores que passam por aqui. Tem o risco também de alguém cair nesse local aqui. A dona Caetana é outra moradora. Ela sofre ainda mais com isso. Por quê? Ela tem uma marmitaria, um restaurante marmitaria na casa dela. Complicado mexer com comida. Com comida e mexer com esse tipo de condições que tá aqui, né? Porque eles, eu já pedi umas três vezes pro Joaquim Antônio, ele mandou. Ele mandou a Tumadadai vir aqui, mas só que não resolveu o problema. Em vez de resolver, piorou mais. Aqui, bem na frente da marmitaria da senhora. É, bem na frente aqui. Então, piorou mais essa situação nossa. Eu tenho 60 anos que eu moro aqui. E essa rua, eles arrumaram todas as ruas, arrumaram tudo, tudo, tudo. E aqui foi esquecido. Até, inclusive, a mãe do prefeito de Vazagrande veio comer a minha marmitaria e prometeu que ia fazer esse serviço pra nós aqui. E coisa que ela não veio, não veio nem agora, nem manifestar em nada. Então, a gente tem que pedir socorro pra vocês, TV Vira Real, pra ver que ajuda a gente a resolver esse problema. Como não é só o meu, como vários, os vizinhaços, a Tobin, tá prejudicado. O bairro Alameda fica próximo à orla de Vazagrande. Foi recém-inaugurada um espaço bastante completo pra população. Tem lazer, mas a poucos metros da orla, a situação que a gente encontra é essa aqui. Essa é a realidade dos moradores do bairro Alameda, aqui em Vazagrande, que fica também próximo à Avenida da Febre, uma das principais avenidas de Vazagrande. As imagens são do Agnaldo Gomes, com apoio de Francisco Borges, Nayana Bricá, para o Balanço Geral. 1,57. Minha gente, olha só, nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação lá da Prefeitura de Vazagrande. Só que aí, gente, até o fechamento dessa reportagem, nós não recebemos resposta mais uma vez. E aí o Vazagrande está passando por isso aí, né?